Vem aí pessoal de boa! Como é que vocês estão? De boa, de boa, de boa, de boa. Cadê nossa amiga aqui? Aqui. Um de vida, dois de força, dois de ataque. Nós precisamos de uma coisa muito boa. Que não desfaiar que eu vou morrer aqui ó. Viu? Barbado, barbado. O Blue Baby. Se eu não me engano. Ele não tem. Tá. Como ter coração. Como ter coração vermelho. Ele só tem coração azul. Então fica bem mais complicado. De fazer Devil Deal. Tá ligado. Cada item hoje conta. Se eu não me engano. O Blue Baby. É o Isaac. Tá ligado. Morto. Bina história né. Isaac morto. É. Coração. É. 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 O que vai chegar? É um item OP para início, tá ligado? Nossa, que incrível que é esse item, tá ligado? Mas, obviamente, como vocês verem, ele consegue ajudar bastante, né? E nós podemos botar esses corpôzinhos aí para tentar ganhar algum índice, tá ligado? E nós podemos botar esses corpôzinhos aí para tentar ganhar algum índice. Ah, uma pedrinha marcada ali. Se a gente conseguir uma bombinha, ia ser lindo. Ah, a gente já viu uma pedra marcada ali. Matamos dois corpôzinhos com uma caixa d'água só, né? Ai... A gente tá dependendo bastante da ideia de long legs aí, né? Ai, danada. Nós vamos lá estourar aquela pedrinha. Porque nós temos que destruir cem pedras, né, cara? Eu nem sei qual número dá. Isso... Foi filha da putagem, na boa. Me dá... Me dá... Um pacaxe de tesouro. Sério. Mas eu tô sem chave. Nem de boa, né? Vamos ver o dano aqui. Não deu muita não, velho. Ah, ele gosta de fazer isso, hein? Beleza. Zé� un чуть. alleine marchando. Nez습니다. Drставляドン Zeta. Um пять deeze. Um dez e o cinco darling abrangado em casa casei, 3. Um três minutos depois. Um dois minutos depois. Um dois minutos. Um dois momentos que eu tive. O Daddy Long Legs ajuda pra caralho em situações assim, velho. Por que o Daddy Long Legs é gigante assim, eu não tenho a mesma ideia. Tá nele, sai. Aniquila o problema. Sai de novo, sai de novo. Passou reto, quase me pegou. Ai, danado. Aham, tá, essa ali é desgraça, né? Essa aqui é a sala onde ele saiu? Não. Ih, começou a cachorrar de novo. Cara, é sério. Fazer vídeo e pedir pra eles começar a latir, velho. É uma tristeza só. Eu gosto muito dos meus cachorrinhos, cara, mas eles pelo visto gostam de me sacanear. Simples assim. Ah, sem chave. Vocês ficam aí por enquanto, então. Deixa eu olhar se tem uma pedrinha marcada aqui. Ui, eles voam, esqueci disso. Não, não tem coisa marcada aqui, não. E sem chave, velho. Cara, isso é muito mal, velho. Tinha que ter uma chavezinha pra abrir aquilo lá. Tá bom. Beleza. Não siga o preço, nunca mais. Não. Posso pegar isso aqui que dá 9 vidas e pegar isso aqui. Deu. Agora nós temos dano. Vamos ver as salas que a gente não visitou. Tem chance de ter um buraco. Ah, mas eu só tenho uma bomba. Temos que ver se eu consegui muito segundo a bomba aqui, senão... Ah, caralho. Não dá pra pegar cada ali, obviamente, né? Tem que ter um pouco mais de vida, né, daí? Mas não é nada de muito aprimorada, não, né? Ai, não é uma chave. Tá bomba, véi. Infeliz esse jogo mesmo. Peraí, vamos fazer um teste. Yop. É, tomamos no cu bem tomado, véi. Vamos deixar uma sala de item pra trás, porque não tem como. E, pois é, isso é uma coisa comum no Isaac, tá ligado? Não ter item pra tu abrir o bagulho. E aí ficamos com nós retardados, atirando em coisinha, coisinha, tá ligado? Essas coisas aí pra... Esperar que apareça alguma coisa decente pra nós. Mas a chance é baixa, 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 baixa. Vamos descer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Puta merda Boa lá que tem aqui Vamos nessa Basta Morremos, caímos fora rápido, só pegamos itens Só bomba Cadê minha esforra de chave? Não tem como ir pra lá Se eu conseguir uma chave aqui eu não vou entrar nesse shop Eu prefiro ver o item logo Ah velho Tava vindo aqui Oh sacanagem Vai tu das vidas desse jeito Nós descemos sepá então Ou nós viemos de baixo Não, vamos descer Estória isso aqui Não, não quero esse item ali não Mais uma chave Ah Eu tenho 6 bombas, vamos jogar 5 aqui Ah Muita sacanagem esse mapa velho Ah Wheel of Fortune Ah Não é por aqui É Caralho Aqui tem um buraco que vai passar Eu vim de cima né Eu vim pra baixo também Tá então vamos voltar Vamos subir Uma moeda Uma pílula Infested 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 é bom velho Que ajuda as Coisinha ali a matar né Mas... Nossa Deixa eu ir daquele Porque aquela caveira ali é muito longe velho Que eu não vou conseguir sair pela porta né Tá ali virou no mais barbário o atalho né Tá ali virou no mais barbário o atalho né Ah Vamos entrar aqui Tá ali virou no mais barbário o atalho Mas eu não vou conseguir sair pela porta né Ah 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 Isso aqui é melhor Ah droga Eu vou ter que procurar Eu vou ter que procurar Tem duas salas de tesouro nessa desgraça Não é só uma Rapaz do céu Uma chama na sala do chão Não é só uma Mas não é最 fr Jaume O parasito apareceu Não é só mau E aí As vezes Azz Mi collaborations Vamos lá! Sorte, cabicho barbado! The Mage Hand Up! Ah, cacete! Ah, fodeu! Nós ainda precisamos achar coisa de vida, né? Ah! A gente pode se matar, porque a gente vai perder isso aí. Vai voltar lá de fora. Usa isso aqui e recupera 2 vidas. Ah, cacete! Só a chave Que não dá pra concostar Bom, eu consigo pegar Chave, eu não consigo Olha só que engraçado, chave na chave Muito bom Que é da pura Ah, Deadlong, como é que não me salvou, velho E mais bomba As chaves estão tudo em ponto Que eu não consigo pegar Filha da mãe Que diabeiro, velho Dá uma olhada aqui pra baixo Oh, caralho, foi isso? É isso aí, velho, velho É isso aí, velho É isso aí, velho O jogo não tá sendo muito legal comigo O jogo não tá sendo muito legal comigo Nossa, legal Chave, aleluia Parece que as pedras marcadas foram tudo ocultadas, velho Beleza Vamos logo pra lá, velho Vamos matar esse boss maldito Logo aí Vamos lá, velho Aqui, dá pra lá, velho É isso aí, velho Vamos lá, velho Vamos lá, velho Cara, por causa de quem Já vi, velho Já teve um gostinho do bagulho aqui E nós não gostamos nada Ah, cacete Essa Predfly me salvou, velho O bom da Predfly, tá ligado? É que ela Que ela é um item que, tipo Defende por tiro Então Caralho, sai fora Eu vou com a impressão Com qualquer impressão Que vai começar de novo a nossa busca aqui pelo Que vai começar de novo a nossa busca aqui pelo Que vai começar de novo a nossa busca aqui pelo Oh caralho, perigo O meu pai está assistindo você, pau trancado, chave, chave, chave. Nada de chave, não tem acesso por nenhum dos dois aqui. Essa briga por chave. Não sabia se ia dar tempo. Não sei se você vai ajudar alguma coisa. Isaac! 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 Morre, infeliz. Pega aqui, pega aqui. Mais coração para nós, vamos dar uma olhada aqui. Na boa, deixa eu ver. Ah, eu quero. Isso aqui pode ajudar muito. Tem que entrar já carregado. Vamos ver o que a luz tem que acontecer. Talvez um só não me adianta porra nenhuma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nostra meia, porém. O dano dele não está estrondoso, então é um problema. Me bananei, tá ligado, não tem que dizer isso aí. Vamos usar isso aqui. Duas trancas, sala de dados, seis eu não lembro o que faz. Meu Deus. É, eu acho que a gente não vai até o Satan. Tem uma chance, pelo menos, de soltar um bagulho estranho aqui. Tem uma chance de atacar, pelo menos. Ai, eu não tenho mais de novo exa. De pure em heart. Ai, ai, ai. Ai, chave. Entrar aqui pode ser um erro, o que a gente faz velho, a gente pode ver, se por acaso tem isso aqui, não tem, peraí, eu tenho homing bombs, tá, vamos ver um jeito de fazer isso aqui funcionar né velho. Dice Berk, I can see forever, ever, para cima, para os lados, A única coisa que não alterou é o 9 lives né velho, pelo visto, a chance de ter um coração aqui é muito baixo velho, vamos lá né, tem chance de encontrar um coração desfialmo aqui, mas né. O jogo já mostrou que não está interessado nos ajudar, aquele do lado era um chopp velho, o que pode me ajudar agora, ui cara, quase que fui para a senhora, um pouquinho mais de vida pelo menos, nossa, nós perdemos muito dano mano. Ah, sorry. Tem que subir aqui para cima, eu achei essa palhaçada aqui. Ah, ele desce, filho da puta. Ah, caralho. Tá me dando problema esse bicho aí. ACHA Eender. Ah, filho da puta! Ah, morremos, cara. Precisava ganhar com o Blue Bay, velho. Vai ficar outro episódio, então. Que inferno, velho. Mas então era isso. Obrigado pra todo mundo que assistiu. Não esquece de comentar, dar seu like, joinha e compartilhar. E desejar sorte pra mim, porra, que eu tô precisando. Abraço, falou, tchau.